Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Manicrest. Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês. Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos. E a palavra secreta é... Repolho! Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar. 5, 4, 3, 2, 1... Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração. Ai! Ai, que dor, que dor, Rafael! Cadê você? Oi, oi! Me ajuda! Milizinha, oi! Nossa! O que foi? Nossa! O que tá acontecendo? Que doendo o quê? Você se machucou? Sim, você precisa me levar pro hospital. Como assim? Você se machucou como? O que aconteceu? Me dor! Eu não me machuquei não, seu lerdinho. A criança vai nascer, vamos logo. Ai, mesmo? Você tá grávida? Ai, tá bom, tá bom, tá. Então eu tenho que te levar pro hospital, né? Isso, vamos rápido. Eu não vou aguentar essa dor. Não, calma. Volta logo, volta logo. Deixa eu pensar, tá. Então vem, vem, levanta logo. Levanta daí, vamos... Ai, você precisa me ajudar, né? Tá, tá, eu vou te ajudar então. Pera, deixa eu te segurar aqui. Não, pera, vem, vem. Tô te segurando, levanta. Isso, isso. Você me empurrou, seu doido. Não, não empurrei não. E é pra você ir, vai, vamos. Tá, isso, isso. Vamos lá pra garagem. É aqui, não, é pra cá. Pra onde? É pra onde? Pra cá, pra cá, ó. Aqui na porta. Eu vou te levar de moto pro hospital. Não, eu tava indo pra porta, seu doido. Ai, ai, vai, vai. Vai pra garagem aqui, isso. Calma. Ai, ai. Deixa eu abrir aqui. Não, calma, calma. Vem. Nossa. Sobe aqui atrás, na moto. Ai, que dor, que dor. Pera, pera. Então, calma. Não, na frente não. Você não vai pilotando, não. Você vai atrás. Não, pareceu no... Nossa, nossa. Pronto. Não, é atrás. Você tá vindo pela frente. É só ir lá pra trás da moto, isso. Pronto. Ai, ai, caramba, viu? Tá. Ai, ai, caraca. Cuidado, cuidado. Cuidado. Ai, ai, pera. Tá doendo muito. Você precisa ser rápido. É, deixa eu só fechar aqui. E... Tá, tá. Com o hospital a gente vai. Com o hospital eu te levo. O mais perto da cidade. Tá, tá, tá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Já sei, já sei. Já sei qual a gente vai te levar. Ai, caramba, tá. Eu vou muito rápido, então. Se segura, se segura. Tá bom. Ai, caramba. Não, calma. Já estamos chegando, já estamos chegando. Ai, ai, calma, calma. Eu não aguento mais. Calma, menina raposa. Falta pouco. Ai, ai, viu? Ai, ai, não, calma. Ai, já estamos chegando. Ai, pera, pera. Ai, caraca, tá. Falta pouco. Ai, ai, caramba. Agora vira aqui. Ai, chegamos, chegamos. Pronto. Ai, caramba. Tá, vou te levar aqui. Vem, desce, desce. Nossa, nossa, nossa. Olha, vou te levar aqui no pronto-socorro mesmo. Olha aqui. Ai, ai, caramba. Tá, deixa eu ver se tem alguém aqui. Cadê a médica? A médica? Não tem ninguém aqui pra te atender. Não tem ninguém. Ah! Pera, pera. Calma, calma. Ai, ai. Não, não. Calma. Deita naquela cama ali que eu vou chamar alguém. Deita ali. Aonde? Aqui? Nessa daí. Nessa desse lado. Isso. Deita nessa daí. Aqui, aqui? Isso. Deita aí. Eu vou chamar alguém. Eu já volto, tá bom, menino raposo? É rápido. Ai, caramba. Ai, caramba. Tá doendo tanto. Não, pera, pera. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda, por favor. Algum médico, algum médico. Alguém, alguém me ajuda. Ei, moça, eu preciso da sua ajuda. O quê? Você não pode? Ai, caramba. Alguém me ajuda, alguém me ajuda. O médico, eu preciso da sua ajuda. O quê? Vocês não podem ir agora? Ai, caramba. Nenhuma das médicas pode ajudar. Ai, pera. Então eu mesmo vou ter que fazer o bebê nascer. Nossa, tô doendo. Não, pera, pera, pera. Calma. Socorro. Voltei, voltei. Ô, menina raposa. Então, eu queria te dizer uma coisa. O quê? Não tem nenhuma médica pra te ajudar a fazer o parto. E onde é o hospital? Me leva do hospital agora, agora. Mas o hospital tá todo cheio. As médicas estão todos... Eu vou chegar aqui e estão onde é, onde é. É ali, mas é melhor você ficar aqui e eu ajudar você. Você vai me ajudar até a criança? Sim, eu vou te ajudar. Eu já fiz isso alguma vez no meu sonho. Você já fez isso? É, no meu sonho. Então eu acho que eu consigo te ajudar. Porque quando eu era pequeno, eu queria ser médico. E aí eu fiz isso. Ah, você queria ser médico, né? Sim. Entendeu? Ai, tá doendo, tá doendo. Não, não, calma, calma, pera. Precisa me ajudar rápido, vai. Tá, tá, calma. Ah, já sei, olha. Primeiro a gente vai ter que usar isso aqui, olha. É pra você ficar deitada lá. Aqui nessa cama mesmo? Mas é que tá desconfortável, tá doendo. Não, fica aí, ó. Que agora eu vou ter que utilizar isso aqui em você. Tá vendo na minha mão? Não, você vai botar isso aí em mim? Sim, é porque precisamos fazer a anestesia. Tá bom, vai. Vai rápido que eu não tô aguentando de dor. Tá bom, tá bom, pera. Vai logo, vai logo. Calma, eu vou colocar aqui no chão, tá, agora... Tá, tá, tá bom, tá bom. Agora, deixa eu ver qual é o próximo passo. Ah, não, não, pera. Deixa eu ver qual é o próximo passo. Agora eu tenho que pegar essa máquina aqui. Nossa, nossa. Configura assim, configura aqui, aqui assim. Aí, beleza. Agora aqui e... Pronto, agora, agora, pronto. Conseguiu. Tá vendo? Tá escutando isso? Ai, ai, que dó. Quando o bebê... Quando esse barulho parar de tocar é que o bebê vai nascer. Ai, ai, caramba. Tá bom, você sabe o que tá fazendo isso? É lógico que eu sei, é lógico que eu sei. Ai, 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 parou. O bebê nasceu em algum lugar? Eu tô vendo o bebê, não. Bebê, 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 cadê o bebê? Aqui tá o bebê, ele nasceu. Eu não posso levantar daqui? Calma, calma, fica sentada. É melhor você ficar sentada. Não levanta daí agora, não. Eu vou levar o bebê aí pra você ver. Eu quero ver o bebê, anda logo. Vai, fica sentada daí. Aí, tá, 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 pera. O quê? Fica sentada na cama. Sentada, sim? Não, assim não, sentada. Ai, ai, tá, tá. É melhor então a gente ir lá pra fora. Tô sentada, tô sentada. Hum, tá. O bebê tá aqui, mas o que que foi? O bebê, acho que o bebê tá meio estranho. Ele não tá querendo vir. O que foi, bebê? Vou tentar falar com ele, pode ser? Tá, tá. Vem você pra cá, pra você falar com ele. Bebê. Nossa. Olha ele. Ele parece comigo. Ele é a sua cara. Ele tem um rabo de raposa igual você, menina raposa. De sério? Pera, então quer dizer que esse é o nosso filho? Como assim? Pera, não, não é possível. Deixa eu trazer ele aqui. Ô, bebê, vem aqui agora. Se você, você tem que vir que eu sou o seu pai. Ai, ai, vem aqui, bebê. Ai, ele não tá querendo vir. Ai, ai, pera, deixa eu me dar. Você precisa chamar ele, vai logo. Eu acho que eu tenho que chamar ele igual raposa, né? Sim, chamo. E a raposa chama o Ivan. Então, pera, ô, bebê. Mas eu, eu não sei o Ivan, você sabe. Então faz de novo, aí ele vai vir. Aí, ele tá vindo, ele tá vindo, ele veio. Deu certo. Eu acho que ele só obedece a mãe. Ih, você não sabe educar ele. Mas eu não sou uma raposa igual você. E ele é, né? Mas você é o pai dele, né? Mas mesmo assim, eu não sei falar assim com raposa. Tá bom, tá bom. Vamos pra casa que eu estou muito cansada. Tá, tá, tá bom. Vamos pra casa, tá. Então, a gente tem que botar o bebê aqui, né? Pra você segurar ele. Mas, pera, pera. O que? Parece que ele tá querendo chorar de fome. E agora? E agora? Como a gente vai fazer pra dar uma mamadeira pra ele? A gente precisa comprar uma mamadeira primeiro, né? Será que não tem aqui nesse hospital, aqui nesse pronto-socorro? Deixa eu ver. Dá uma olhadinha. Porque aqui geralmente é onde nascem os bebês. Com certeza deve ter. Vamos ver se tem. Deixa eu ver. Fica aí, bebê. Deixa eu ver aqui. Ah, olha, olha. Tem uma aqui. Tem uma mamadeira aqui, olha. Tem uma aí? Sim, olha. Ah, toma, toma. Dá lá pra ele. Deixa eu ver se não tem mais alguma coisa aqui que a gente pode dar pro nosso bebê. Toma sua mamadeirinha, toma, toma. Isso, isso, dá pra ele. Aí, agora sim. Ele já vai ficar alimentado, né? Não vai brigar e nem chorar. Toma, toma. Ai, ai, caramba. Pronto, ele já bebeu tudo, olha. Tá bom, tá bom. Fica com ela aí, então. Guarda. E agora vamos pra lá, tá? Agora, olha, você vai pegar o bebê aí, hein? Pra colocar ele aqui na moto. Então, pera. Aí, aí. O que? A moto tá andando sozinha? Não, não. Ah, você saiu do nada dessa moto? Pronto, olha. Agora segura o bebê aí. Aí, segura ele. Tá segurando já? Sim, já tô segurando. Tá bom, então vamos. Vamos lá, vamos lá. Agora vamos voltar pra casa e... Vai devagar que o bebê tá aqui, hein? Tá bom, tá bom. Você colocou ele atrás de você? Coloquei. Ele tá aqui, pertinho de mim. Então vai segurando ele pra ele não cair, hein? Se não ele pode acabar caindo e se machucando. Só não vai muito rápido. Você tá indo rápido. Não, não tô indo rápido, não. Tô indo devagar. Ai, ai, segura ele. Segura o bebê. Já tá chegando? Já, já estamos chegando. Olha, logo aqui. Agora vira aqui. E já estamos chegando aqui em casa, hein? Pronto, pronto. Já chegamos, já chegamos. Deixa eu já colocar aqui a moto na garagem. Eu vou descer ele aqui, peraí. Desce ele, isso. Pronto. E aí, pronto, pronto. Cadê? Cadê? Você desceu o bebê? Sim, bem lá na porta. Lá na porta aqui. Olha ele aqui. Ô, bebê. Você tá com fome? Não? Ainda bem que ele tá com fome, né? Ele acabou de tomar aquela mamadeira toda. Isso. Vamos mostrar nossa casa pra ele. Vem, bebezinho. Mas olha, a gente tem que ver onde vai ser o quarto dele, né? Eu já tenho uma ideia. Vem cá pra você ver. Tá, tá bom, tá bom. Vamos fechar uma parede aqui. Fechar a parede aqui? Não. Aqui é onde eu gravo meus vídeos. Aqui não pode ser. Olha o meu computador aqui. Você vai procurar outro canto pra você gravar seus vídeos. Claro que não. Esse aqui é o local que eu gravo meus vídeos. Não pode ser aqui. Então vamos ter que tirar o banheiro. O banheiro? Tá, tá. É melhor ficar sem banheiro do que sem gravar vídeos, né? Não. Na verdade, vamos ficar sem essa sala de jantar. Tá. É melhor ficar sem jantar do que gravar vídeos, né? Isso. Vamos, então, fazer o quarto do bebê. Vamos ver as cores que ele vai querer. Tá, tá. Que cores você acha que ele vai gostar? Acho que ele vai gostar de vermelho igual você, sabia? É verdade, né? Até que ele tenha roupa igualzinha a minha. Olha, ele vai gostar muito. Tá, olha. Sim. Então, a gente tem que ir no mercado também comprar comidas de bebê, né, menina raposa? Isso é verdade. Você quer ir agora? Podemos ir depois, olha. Mas tem algumas comidas aqui, ó. Tem chocolate com mel. Vocês querem? Chocolate com mel? É. Eu acho que eu gosto muito de chocolate com mel. Só tem isso? Hum, tem mais algumas coisas. Sanduíche com mel, tem mel. E tem um porco aqui, olha. Será que o bebê vai gostar de vermelho? Criança não pode comer porco, tá maluco? Quem disse que não? Ele vai adorar. É quase do tamanho dele, olha. O porco é maior que ele. Por isso, você tá maluco? Ele é só um bebê. Não, ele vai adorar. Bebê, você tá liberado pra comer esse porco inteiro. Porque eu sou seu pai e eu tô falando que você pode comer. Não, você não vai deixar ele comer isso. Não, claro que vou. E de sobremesa também chocolate. Não, vou deixar o bebê dormir. Vamos dormir, bebê, vem com a mamãe. Tá, tá, tá bom, tá bom. Vamos, deixa o seu pai maluco aí. Vem comigo, vamos dormir. Ai, caraca. Tá, onde vai colocar ele pra dormir? No meu quarto não, né? Sim, vai ser no seu quarto. Não, coloca ele pra dormir no sofá. Porque vai colocar no meu quarto. Não, traz ele logo e bota ele aqui. Ai, ai, tá, tá, tá. Comigo? Ai, ai, caramba. Tá bom, tá bom. Então, bebê, fica aí, viu? Fica aí. Ai, ai, caraca. Como é difícil ter um filho junto com a menina raposa no mundo do Minecraft. É difícil ter um filho junto com a menina raposa no mundo do Minecraft.